Foi no Risca Faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra. Tô nem aí, vem cá. Isso te lembra alguma coisa? Pepe Moreno. Lembra? Cantava junto? Em que época? O que você tava fazendo na época? Praticamente na infância, adolescência. E gostava? Gostava demais da conta. Cantava junto? Cantava junto. Fazia parte da infância de quase todo mundo, na verdade. Fez parte da minha história. É, e tem gente que já sofreu ouvindo. Pensa. Ah, chorei. Por que você chorou? Por o amor. O que aconteceu com esse amor? Me conta. Abandonado. Fui abandonado. E gente que já cantou e dançou demais da conta. Dançei demais ela, muito. Dançei muito. Gostava? Adorava. Eu dançava muito essa música com um ex que eu tinha, né? E aí nós gostávamos de dançar demais o forró, né? Foi no risca-faca que eu te conheci. E o que esse povo todo tá querendo saber? Ô, seu Pepe, onde você tá, rapaz? Você sumiu? Uai, tô na área aí, galera. Tá legal, tá legal. Pepe Moreno, Pepe Moreno Real no Instagram. Quem procura por onde o Pepe Moreno anda, que não me acha. É, tem muitas redes sociais minhas aí, que eu tô ativo aí. Eu sempre tô rodando no Brasil. É, eu tava até te contando aqui, nos bastidores aqui, que eu trabalho muito em cima do celular, né? Contato para show. Ligou, eu tô indo, seja em qualquer lugar. Pagou o cachê do Pepe Moreno, tô viajando. O cantor que já arrastou multidões tá com visual diferente. Pra quem lembrava dele de cabelo grande, rosto sem barba, hoje Pepe Moreno está em uma nova versão. Tava perdendo muito cabelo. Peguei o voo aí, fui lá em Istambuque, na Turquia, e dei um trato. O Pepe Moreno, ah, eu botou barba, não, minha barba é a minha barba mesmo. Só deu uma cortada no cabelo que eu tava perdendo e mudar o visual, né? Exatamente. Agora tá falando que eu tô parecendo até o Gustavo Lima, olha. Ó, que isso. Uma feura dessa aí, você tá doido. O cantor Pepe Barbosa Souza, o Pepe Moreno, estava afastado do palco e do público desde 2011. Logo no início da minha carreira, eu ajudava, ajudava. Em forma de pessoas, vim pedir serviço também. É, bota aí uma dançarina, bota aí um cara pra dirigir um ônibus, segurança, um outro pra trabalhar, ajudar a carregar alguma coisa, eu botava tudo. Nessa bagunça aérea, da oportunidade ali, oportunidade ali, fui tendo muitos problemas também com trabalhista. Até hoje eu tô sofrendo de negócio de trabalhista, problemas com pessoas, sabe? E a humanidade, ele só quer tirar, ajudar é poucos que ajudam, sabe? Pepe ficou conhecido no Brasil e no mundo em 2004, com o sucesso Risca Faca, uma composição dele e de um amigo, o Biguá, também compositor. Por onde passava, Pepe arrastava a multidões. Não dava pra ficar parado. Pepe emplacou outros sucessos, como Americana. E em 2010, Pepe incluiu temas sociais em suas letras e se destacou com músicas como Menino de Rua. Além da canção O Cego e Os Três Aleijados. Pra essa fase de sucesso, Pepe levou muitas lutas na bagagem. Ele saiu de Macaúbas, na Bahia, pra ser camelô em São Paulo. Aprendeu a ler e a escrever na adolescência e é um autodidata na música. Começou em bares, com meia dúzia de gente, pra depois ganhar multidões. E é isso que ele quer retomar depois de 10 anos afastado. Pepe retornou com a agenda de shows e não parou mais. Esse aí foi na Amazônia. E até esteve em Goiás há poucos dias, cantando em catalão. E não tem como deixar de pedir aquela palinha. No teclado que é de 97, companheiro fiel. Pra gente ouvir e relembrar sim, ao vivo. E ó, esse cantor e compositor que tá mais vivo do que nunca, já tem músicas novas prontinhas pra serem lançadas. A versão 2022 de Pepe Moreno tá tudo bem, tudo bem. Tá legal, tá legal. Alogação. Traz o whisky aí. O americano quer beber. Quer beber. Quer beber. Quer viver. Vem. Vem. Obrigado.